Olá, eu sou o professor Cleiton Bottas. Essa é uma aula de matemática do sétimo ano. Vamos lá? Vamos começar a aula de hoje com uma situação-problema. Observe. Lídia estava conversando com seu primo Pedro e resolveu fazer uma charada para o menino. Eu tenho 11 anos. E você? Disse Pedro. E Lídia respondeu. A minha idade somada à sua é igual a 23. Bom, será que você consegue descobrir qual é a idade da Lídia? Nesse caso, a gente precisa responder. Qual é o número que somado a 11 que resulta em 23? Ou seja, nós precisamos encontrar um valor desconhecido. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos começar com esse exemplo. Vamos encontrar a idade da menina. Bom, a gente precisa saber qual é o número que somado a 11 que resulta em 23. Então, nós temos um valor desconhecido que, quando eu somo 11, o resultado é 23. Para encontrar esse número desconhecido, nós vamos usar as operações inversas. Por exemplo, a operação inversa da soma é a subtração. Então, se eu estou somando 11 ao número desconhecido, eu tenho que diminuir 11 do 23 para encontrar a resposta. Vamos lá! 23 menos 11 é igual a 12. E essa vai ser a idade da menina. Mas nós podemos confirmar essa resposta fazendo a prova real. Para fazer a prova real, nós voltamos para o enunciado. Qual é o número que somado a 11 que resulta em 23? Bom, se esse número é 12, vamos fazer 12 somado a 11. Nesse caso, sim, o resultado é 23. Então, estamos certos. Acertou! Eu tenho 12 anos, disse a Lídia. Vamos ver mais um exemplo. Observe a seguinte promoção. 3 camisas por R$180,00. Ou seja, se compramos 3 camisas, pagamos um único preço que é R$180,00. O que quer dizer que a soma dos valores de cada uma das camisas é R$180,00. Nesse caso, somar 1 camisa mais 1 camisa mais 1 camisa é o mesmo que multiplicar esse valor por 3. Então, nós podemos também escrever assim. 3 vezes 1 camisa é igual a 180. Mas o que a gente quer saber aqui é quanto que vale uma camisa. Qual é o preço de uma camisa só, já que 3 são 180. Bom, nesse caso, já que vimos que multiplicar por 3 o valor da camisa é igual a 180, precisamos encontrar a operação inversa da multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, para encontrar o valor de uma camisa, vamos fazer a divisão por 3. Ou seja, vamos fazer a continha 180 divididos por 3. Vamos lá! Armamos a nossa conta. 180 divididos por 3. Começamos dividindo 18 por 3, pois o 1 não tem como a gente dividir por 3, porque ele é menor. E 18 dividido por 3, nós temos quociente 6. E como 6 vezes 3 é 18, o resto é zero. Agora, continuamos a divisão. Vamos dividir o zero. Zero dividido por 3, a gente tem quociente zero. E o resto também. Assim, terminamos a nossa continha. 180 dividido por 3 é igual a 60. Bom, será que a gente pode fazer também a prova real para verificar se 60 é mesmo o valor de uma camisa? Vamos lá! Vamos substituir no valor de cada camisa 60. Assim, a gente tem 60 mais 60, que é 120, mais 60, que é 180. Então, por enquanto, está tudo certo. A gente também poderia usar o 3 vezes o valor da camisa. Ou seja, o 3 vezes 60. E, nesse caso, também temos a resposta 180. Então, nossas contas estão certas. O valor de uma camisa nessa promoção é 60 reais. Na promoção, cada camisa custa 60 reais. Vamos continuar. Vamos ver mais um exemplo. A metade de um número menos 5 é igual a 4. Que número é esse? Bom, para encontrar esse número desconhecido, vamos fazer um caminho das operações que foram feitas com ele. Para começar, nós tínhamos um número e dividimos ele por 2 para encontrar a metade. Em seguida, nós subtraímos 5 desse resultado. Ou seja, menos 5. Finalmente, o resultado foi 4. Agora, para encontrar quem era o número desconhecido lá do começo, nós vamos precisar fazer esse caminho ao contrário, sempre utilizando as operações inversas. Vamos lá. Bom, a gente vai começar o nosso caminho inverso com o número 4, que foi o resultado das operações feitas com o número desconhecido. Agora, a gente percebe que a operação inversa da subtração é a soma. Então, se do lado esquerdo nós temos a operação menos 5, no caminho inverso nós vamos ter a operação mais 5. Então, 4 mais 5 é igual a 9. Agora, a operação dividir por 2. Dessa vez, nós observamos que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se temos a divisão por 2, no nosso caminho inverso nós teremos a multiplicação por 2. Assim, nós temos 9 vezes 2 e o resultado é 18. E o 18 vai ser o nosso número desconhecido. Legal, né? Mas será que nós podemos fazer essa conta de uma outra forma? Podemos sim. Nós vamos utilizar letras. Na matemática, podemos usar letras para representar números desconhecidos. Por exemplo, se escolhemos o N para representar um número desconhecido, Nesse caso, nós temos a metade de um número menos 5 é igual a 4. Então, o N dividido por 2 é a metade de um número menos 5, que é igual a 4. Aqui, nós temos uma equação, onde o N representa o valor desconhecido. Mais uma vez, vamos fazer as operações inversas. Começamos com o número 4. A operação inversa de subtrair 5 é somar 5. 4 mais 5 é 9. A operação inversa de dividir por 2 é multiplicar por 2. 9 vezes 2 é 18. Agora, só falta fazer a prova real para ver se a resposta está correta. Vamos lá! Prova real. 18 é o número que nós queremos saber. Então, nós começamos. A metade de um número, ou seja, 18 dividido por 2, que é 9. A metade de um número menos 5. Então, 9 menos 5 e o resultado é 4. Como no enunciado, a metade de um número menos 5 é igual a 4. Que número é esse? Esse número é o número 18. Vamos ver mais um exemplo. Calcule um número desconhecido. Dessa vez, vamos ver um exemplo com letras. 2x menos 5 igual a 13. Bom, a gente vai começar com o 13 e fazer as operações inversas. Lembra? A operação inversa do menos 5 é a operação mais 5. Então, fazemos 13 mais 5, que é 18. Aqui, a gente tem 2x, que, na verdade, está representando o dobro do número desconhecido x. Ou seja, o número desconhecido x vezes 2. E qual é a operação inversa da multiplicação por 2? É a divisão por 2. Então, fazemos 18 dividido por 2. Aqui, o resultado é 9. E esse vai ser o nosso número desconhecido. Esse vai ser o número desconhecido x. x é igual a 9. Vamos fazer a prova real para ter certeza que está correto. Nós tínhamos 2x menos 5. E encontramos o valor do x igual a 9. Então, vamos colocar o 9 aqui, multiplicando por 2. Fazemos a primeira conta. 2 vezes 9, que é 18. E fazemos a segunda conta, que é 18 menos 5. E o resultado é 13. Lembra que lá no começo nós tínhamos 2x um número desconhecido, menos 5, é igual a 13. Então, as contas estão certas. O número desconhecido é o número 9. Agora, vamos ver um exemplo um pouquinho diferente. A professora Bárbara está comprando chocolates para os seus alunos do sétimo ano. Cada caixa contém 25 chocolates. E a professora precisa de 125 chocolates no total. Quantas caixas ela precisa? Bom, a pergunta nesse problema é a seguinte. Qual o número que multiplicado por 25 resulta em 125? A gente pode escrever representando esse número desconhecido por uma letra. Então, a gente tem assim. 25 vezes C, que é o número desconhecido, é igual a 125. A gente pode escrever de uma outra forma também. 25C igual a 125. De qualquer forma, a gente precisa saber qual é o número que multiplicado por 25, que o resultado é 125. E, para isso, a gente pode olhar na tabuada do 25. Vamos lá! 25 vezes 1 é 25. Já 25 vezes 2 é 50. 25 vezes 3 é 75. 25 vezes 4 é igual a 100. 25 vezes 5 é igual a 125, que é o número que nós queríamos. Então, nós temos que 25 vezes 5 é igual a 125. Então, nesse caso, o nosso valor desconhecido é o número 5. A professora vai precisar de 5 caixas para comprar chocolate para todos os seus alunos. Agora, vamos ver um desafio muito interessante. Será que podemos encontrar o valor do Sol? Nós temos aqui duas equações. Na primeira, nós temos nuvem mais nuvem é igual a 12. E na segunda, nós temos Sol vezes a nuvem é igual a 42. Vamos começar tentando encontrar o valor da nuvem. Nesse caso, nuvem mais nuvem é igual a 12. Ou seja, duas nuvens é igual a 12. Aqui, a gente lembra. A gente está fazendo uma multiplicação por 2. E vamos usar a operação inversa. Ou seja, vamos fazer 12 dividido por 2. Nesse caso, 12 dividido por 2 é 6. Agora, a gente sabe que a nuvem vale 6. Mas a gente precisa ainda descobrir o valor do Sol. O Sol vezes a nuvem é igual a 42. Mas a gente já encontrou o valor da nuvem. A nuvem vale 6. Então, nós temos o Sol vezes 6 é igual a 42. Aqui, basta fazer a operação inversa. A operação inversa de multiplicar por 6 é dividir por 6. Então, o Sol vai ser 42 dividido por 6. Vocês podem fazer essa conta aí. E o resultado vai ser 7. Ou seja, o Sol vale 7. Muito interessante, né? Agora, é a vez de vocês. Desafio. Encontre o número representado pela maçã. A gente tem uva mais uva mais uva é igual a 21. Banana menos a uva é igual a 2. E, finalmente, a maçã vezes a banana mais a uva é igual a 34. Bom, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir resolver esse desafio. Basta encontrar, primeiro, o valor da uva. Depois, o valor da banana. E, finalmente, encontrar o valor da maçã. Lembre-se, nós vamos precisar sempre fazer as operações inversas. Bom, na aula de hoje, nós vimos como encontrar valores desconhecidos em situações. Sempre utilizando as operações inversas. Você encontra exercícios sobre essa matéria no seu material Rio Educa. Bom, eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!